Como poderia eu não querer falar de amor? Como poderia eu não falar do amor que sinto por você? Como poderia um mineirinho apaixonado não se declarar para a mulher dona do coração desse cara louco de amor por você, meu amor? Como eu não iria querer acordar todos os dias ao seu lado te ver dormindo, te fazer sorrir carícias, beijos e malícias carinho gostoso Ah, tudo de bom é te amar de verdade por isso eu acordo para a vida acordo para o amor para viver a realidade de um sonho sonhado com você minha doce princesa donzela minha de todas as vidas que eu poderia pedir para Deus das lutas, das vidas, dos sonhos, dos desejos você é a realização desse meu prazer puro, único você é o mar que eu quero navegar você é a vida que eu quero viver você é o amor que eu quero ter dentro do meu coração a verdade é essa que estamos acordados para o amor e vivendo o sonho esse sonho gostoso que me faz viver perdidamente apaixonado por você por isso como não falar desse amor na madrugada no dia, na tarde, na noite no momento, no instante pois quando leio teus comentários meu coração fica errante salte e dante pulando de alegria ainda mais quando eu digo que te amo e você diz que me ama também ah, como é bom amar tanto e querer-te também pois você, meu bem é a melodia de meu texto de amor meu lindo passarinho minha abelha rainha minha flor eu sou perdidamente louco por você e não posso deixar de falar desse amor de te querer pois é pra você todas as flores do mundo em contrapartida eu te digo minha querida você é o meu mundo e eternamente estarei aqui apaixonado por você cúmplice do prazer do amor a moda antiga te falar sempre minha querida minha doce abelha rainha que estarei perdidamente ao teu lado louco pra te fazer e me sentir amado te fazer feliz não poderia ter deixado de lado essa palavra feliz pois feliz estou ao seu lado como um barco a navegar com vento em poupa me levando adiante te buscando como um continente desconhecido que busco atracar ah, meu bem quero ser muito mais do que seu marido quero ser seu amante seu namorado seu amigo seu amor seu eterno amor pois perdido eu estava no mundo sem amor e você me tirou daquele ah, daquele momento que estava eu sozinho solitário minha linda mulher você me deixou até com saudade de ti nesse momento pois aqui no meu quarto enquanto desse amor por você eu falo me declaro enriqueço ainda mais esse amor falo de prazer e com prazer eu digo de peito estalado aberto e deixo bem claro que o amor que por você eu sinto é muito mais do que um amor é uma vida inteira de prazer ah, meu amor quero só você é pedir muito querer ser feliz ao seu lado não sei, meu bem o que diria eu pra ir além e te fazer feliz pois felicidade só existe se for ao seu lado quero tanto você preciso tanto de seu carinho você é o meu denguinho minha vida e eu aqui seu mineirinho apaixonado querendo me deliciar no prazer do teu corpo suado gostoso gostoso molhar tomar um banho eu e você um banho juntos claro pois vamos economizar água precisamos nos banhar juntinhos ai, que delícia poder sonhar com esse momento de carícias ai, meu bem você me deixa tão feliz como não falar desse amor de você que eu sempre quis por isso meu bem repito te quero bem bem ao meu lado linda sorridente quero te fazer sorrir nem que cosquinha preciso for eu farei pois a minha vida perderá o sentido os meus sonhos se fenecerão a tristeza me invadirá e os meus sorrisos se esconderão para sempre se você for para longe de mim por isso mulher minha amada minha vida minha nunca pense em me deixar estou tão ligado em você assim como se fôssemos um embrião xipófago sei lá não de uma forma anatômica mas intimamente unidos por uma inclinação de um sentimento puro sem você meu bem de fato eu não vivo preciso de você você seu abraço ao meu abrigo teu corpo o meu desejo teu sexo o meu prazer sou teu homem inteiramente feito de amor por você por você e a minha vida ela só tem sentido se for vivida ao seu lado é você que eu quero que fique bem claro minha vida é você que eu desejo sempre ao meu lado estar aqui desse jeitinho mesmo falando de amor ouvindo de amor fazendo amor embriagado de amor como é bom te amar sabia? como é bom ter você ao lado desse mineirinho apaixonado que te quer todinha só pra mim por isso como não falar desse amor como não sentir amor como não desejar fazer amor como não profetizar esse amor que seja eterno enquanto dure posto que a chama como dizia o poeta mas assim minha vida que a chama desse amor perdure eternamente aquecendo os nossos corações nossos corpos e até nossa mente pois você estará sempre ao meu lado e no meu coração como um amor profetizado eternamente te quero toda linda assim mesmo descabelada pois serei eu o seu descabelador que palavra ousada já pensou te deixar descabelada assim que gostosa é você minha vida te quero porque não te dar prazer a vida já nos trouxe tanta tristeza e queremos viver um momento de alegria que seja eterno no momento na vida pois é você minha querida que quero todos os dias assim é você é você o meu mais puro amor o meu desejo o meu prazer ah como eu amo você meu bem como não falar desse amor como não falar desse sentimento como não lamentar ter você longe de mim pertinho assim que te quero enfim por isso falo desse amor com alegria no coração com os olhos lacrimejados tristes porque você não tá aqui do meu lado mais feliz sabendo que você está ouvindo as minhas palavras de amor se fortalecendo na paixão na querência na vivência desse amor eterno amor a minha vida meu sentimento é por você minha querida eu só lamento não poder tocar-te a face beijar-te a boca olhar no fundo dos teus olhos e te dizer que quero te deixar louca com amor sublime suave sensual erótico talvez mas com amor feito pra nós dois ou talvez pra nós três eu você e a felicidade um trio amoroso que pode dar certo porque eu sem você não existe felicidade felicidade sem eu não existe você você sem a felicidade não existo ah meu bem te quero te preciso te amo te busco e até te imagino e fantasia você minha linda minha vida meu mais puro prazer de amor abre seu coração pra mim muito mais com tuas palavras alegras meu coração também te amo tanto te amo toda te amo e te quero só pra mim beijos beijos molhados todos pra você dona do meu coração de meus beijos e até mesmo da minha razão e falta de juízo também pois por você me tornei esse mineirinho completamente perdido de amor por você apaixonado te amo te amo te amo te amo te amo